o manoloso beleza é seguinte é eu sei que o vídeo já é meio auto explicativo e tudo mais mas porém eu acho importante destacar alguns pontos aqui para alguém que que mesmo vendo o vídeo ainda ficar em dúvida e tal então vou fazer alguns poucos comentários esse boss aí é da masmorras calice aí no caso é do calice imaculado camada segunda camada esse calice imaculado é onde você tem apenas 50% do seu HP do seu desenho da sua vida então é o seguinte vamos aos casos é a primeira coisa praticamente todos se não todos praticamente todos os ataques é baseado em fogo então é desnecessário dizer que para você trazer o melhor o melhor equipamento possível de proteção contra fogo no caso não se preocupa tanto com os outros atributos nessa luta pode focar mais no fogo e tudo de boa tranquilo é a arma usada também eu tentei de várias formas e as melhores que eu achei foi as armas pesadas é em específico para a luz de mim o outro que essa que eu estou usando e o machado também funciona bem com duas mãos e claro sempre usando usando o truque né do l1 segurando a arma com o etio hand né é e é o seguinte aí é nesse chefe vale dizer que a melhor defesa é o ataque mesmo mas por que se você der muito tempo para ele se você ficar rodeando e tal ele vai variar demais os ataques isso pode se complicar e como você pode ver no vídeo aí o machete ele dá qualquer tipo de ataque que ele dá ele sempre volta com uma posição neutra vem andando devagar e tal o machete é sempre na reta dele e sempre nessa animação da mordida né e eu acho que dá pra ver depois de alguma vez se empreender é adaptação mesmo é você sempre esquivar para a esquerda dá um ataque é no caso escolhi o beat atacar com r2 atacar com r2 e um ataque e continue esquivando para sair fora é um ataque sai fora porque eu tô falando é atacar com r2 sempre também porque eu percebi que se você der outro tipo de ataque jump com r2 e r1 e tal tiro qualquer coisa ele começa a variar muito ele segue um padrão e já desse modo aí ele segue sempre 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 esse padrão aí né ou seja você vai pra ele depois da que ele vai ficar na posição neutra vem pra cima de você você vai pra cima dele esquiva ele dá animação da boca da da mordida você vai pra esquerda dá um ataque com r2 beleza ou ele vai pisar se você estiver muito próximo ou ele vai dar aquele dash pra frente tá bom pronto ele volta para a posição neutra e assim por diante tem erro não isso é tranquilo demais entendeu e não dá muito tempo também você vê que toda vez que eu afasto muito aí ele varia um pouco ataque o certo mesmo aí aí não ocorreu tudo 100% não era ele sempre dar o counter-attack depois do meu e eu sei pra cima e ele se manter dando sempre essa mordida e tal você vê que toda vez que eu esquivo muito ele varia um pouco aí 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 muito longe ele sempre usa esse tal então é isso aí pra quem tiver tendo dificuldade espero que me ajude e tal eu fiz esse vídeo mais especificadamente pra um brother meu né o bruno colega meu daqui pediu pra me fazer que eu tava tendo dificuldade e é isso é ah uma outra coisa aí também pra quem tiver muita dificuldade em esquivar esse item osso do antigo caçador de antigo caçador ajuda também porque ele deixa você ao invés de dar uma uma simples esquiva seu personagem dá praticamente teleporta né cara roubado bom então é depois que ele que esse boss tá com 50% de vida abaixo ele ele só ganha ele começa a dar dois ataques essa explosão é fácil de viver e ele começa a se mover um pouco mais rápido também então pra quem tiver com dificuldade diz que vai tal né é um bom uso também tá quando ele tiver com 30% de vida abaixo é bom usar também isso engaça tanta bala assim de mercurio mas é ajuda também né nos momentos finais em que ele fica mais agressivo porque aí dependendo do level que você tiver do equipamento e tal é um ataque e morte cara então é praticamente qualquer ataque ele te mata se você não tiver se você tiver de 120 e 160 mais ou menos né o defesa física boa entendeu então qualquer praticamente qualquer ataque ele qualquer ataque ele mata então é isso que eu tinha pra me dizer valeu aí e desculpa aí pela qualidade péssima né no vídeo eu acho que eu tô falando do alto é porque que a parada é mais é nível amado abaixo então é não repara não falou e aí já era né e aí você ganha mais um encalho se maculado e morte sua e aí está valeu em lugar para assistir fui e aí e aí